Música Mas então, pera aí, chegou a hora tão esperada De fazer o tempero que o pessoal tá pedindo Tá certo, e o que que tu coloca nesse tempero? Só o cheiro verde, a salsinha e o alho Então, o cheiro verde que tu chama é esse aqui, né? Esse aqui é a cebolinha Esse é a cebolinha É, não é bom pôr porque ela fica visgando por causa dessa... Porque a cebolinha, quando a gente pega, ela não já tem um visgo? Tem um visgo, é Então é isso que faz ficar visgando dentro do tempero E aí estraga mais rápido Aí estraga mais rápido Mas então você nem coloca isso aí? Não, eu nem coloco É só o alho e sal Só o alho e a salsinha Ah, a salsinha pode A salsinha eu coloco Ou então, se quiser pôr a cebola Cebola de cabeça pode? De cabeça pode, pode Porque você sempre falava que o seu tempero era com coentro Então, mas é que eu não tenho coentro Mas ou é coentro ou é salsinha? Ou é coentro ou é salsinha Tá A salsinha ainda aguenta mais até do que o coentro Liga pro pessoal que o Valdomírio hoje tá roubando a louça Não sei se eu te dizer Não sei se eu te dizer Porque eu já tô mostrando aqui, ó Ah, o novo adobemora A prova, a prova Eu ainda vou sair dessa Eu ainda vou sair dessa Eu ainda vou ficar famosa Mas, Alexandrinha, dá pra fazer no liquidificador isso aí? Dá, mas eu gosto mais de fazer aí Tem algum motivo, não? Não, é que no liquidificador acostuma que o alho gruda Então eu comprei essa pecinha aqui Porque ele já vai coisando E nesse aí não gruda ou fica mais fácil de desgrudar? Fica mais fácil de tirar o alho, o tempero Quando gruda É, uma gotinha, tá vendo? Não pode pôr muito Isso é um fio de óleo É Tá vendo, Chico? Tem que virar uma pasta, né? É, tem que virar uma pasta Não vai usar tudo isso aí, né? Hã? Não vai usar tudo, né? Vou Vai usar tudo isso aí? Vou Ó o pinho Todinho, todinho, Chico Ó o pinho Ó, tem que secar Não pode... É, o importante é secar, né? É, secar o cheiro verde Não pode pôr molhado porque vai ficar o tempero molhado E também o tanto do sal O tanto do sal que nós vamos ver aí quando tiver É Nossa, você bota bastante salsinha, eu pensei que era menos Não, eu ponho bastante É que ele conserva, esse tempero aqui conserva a salsinha Se você deixar a salsinha na geladeira, ela vai estragar Então pra não estragar, põe dentro do tempero Dentro do sal com alho que conserva E não precisa pôr na geladeira Então, aí explicando, pode fazer tanto com salsinha quanto com quento Quanto com quento, é E quando bota cebola de cabeça, não precisa botar mais sal? Precisa Mais sal do que o normal, né? Mais sal do que o normal Porque a cebola tem muita água, né? Tem muita água É E eu já vou bater Olha aí, gente Tá saindo? Tá saindo Se ficar uma folhinha, não tem problema Não tem problema Não Não precisa virar uma coisa tudo igual É O alho já virou O alho já tá uma pasta É, o alho já tá uma pasta Agora é o sal Agora é o sal Aí você mistura num outro lugar ou você mistura ali? Não, mistura em outro lugar O Chico, o outro dele tá chorando porque tá lavando a louça Filmei lá chorando Chorando? Tá chorando, meu de Mera Cadê? Tá de castigo, Valdemir? Tô brincando Não tô fazendo nada É por isso que eu gosto de Valdemir Eu amo ele Porque ele gosta de lavar louça Nega, para! 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 Por isso que eu amo ele Eu não bato nele não Porque ele lava a louça Ele lava a louça Ele lava as panela Aí depois se não lavar direito Aí a madeira deita A madeira deita é bom A madeira deita é bom Mas ele varre a rua também, né? Ele varre a rua Ele varre? Vai para a urbana Ele faz tudo, gente Agora é a quantidade de sal Agora é a quantidade de sal É, a quantidade Ó, tá vendo? É muito sal É mais ou menos a mesma quantidade É, aqui para esse tanto de alho Pode ser um quilo É um quilo Mas como eu não tenho um quilo Eu vou pôr esse daqui que tem Mas pode ser mais, então? Pode, pode O que você botou aí Acho que é meio quilo, então É Numa faixa do meio quilo, né? Mas e esse aí? Vai durar também? Será ou não? Dura Dura? Dura Olha aí, ó Não fica grudento Tá vendo? Não pode ficar grudento Não pode ficar grudento Ele tem que ficar meio soltinho É, meio soltinho Esse daqui está bom para temperar a sua carne Temperar o quê? Carne Carne Por quê? Porque está com pouco sal? Não, porque está com muito cheiro verde Muito cheiro verde Então se não tiver o cheiro verde Para coisa daqui já tem Então Eu já vi que esse seu tempero Ele pode ser com mais cheiro verde Mais sal Mais sal Com coentro Com salsinha Aham, é Então ele é conforme o que tem É conforme o que tem Só não é bom pôr a cebola Porque a cebola que fica visgando A cebolinha A cebolinha verde Fica visgando E quando botar a cebola Botar mais sal Botar mais sal Então se a pessoa quiser botar alecrim Pode pôr Pode pôr Pode pôr, é Marjericão Aham, pode pôr também Aí, ó Muito bom Eu quero experimentar Alexandrina Vixe Maria Não, me dê aí Que eu quero experimentar Vou pegar Vou pegar Pegue, pegue Pode pimenta É forte Forte Tem gosto de alho com sal É Com alho Bastante Com a salsinha Nem sei onde tá o gosto dela Com tanto alho e sal É, aqui é mais pra que se quiser Pra temperar a carne Se não tiver o cheiro verde Já tem aqui Legal Olha aqui, ó Ficou verdinho Verdinho Esse tá mais verde que o seu Esse tá Porque esse daí tem mais salsinha Tá E aí, normalmente Você colocaria mais sal mesmo Mais sal, é Aqui eu colocaria mais sal Só que não tem Não tem, gente Não tem, gente Não tem sal Manda sal pra nós aí Marjericão Manda sal Que tá sem sal Daqui a pouco Vai chegar na caçamba de sal E eu não é que eu vou pôr tanto sal Nossa, amor do céu Manda sal Que tudo tá sem sal É, que tudo tá sem sal Até o sal Já tão pedindo Aí, não dá E aí, eu vou pôr tanto sal E aí, eu vou pôr tanto sal